hoje eu vou tentar ler a sua mente então de acordo com a sua linguagem corporal no seu pensamento eu vou descobrir o que se passa dentro dessa cabeça certo é para essa mágica eu quero que você pense em número ou melhor você tá com seu celular aí então entra na calculadora eu vou virar de costas eu quero que você digite aí um número de três dígitos é três não dois dígitos e mostra para a câmera qual foi esse número isso é você poderia eu quero que você mostre na calculadora para que o pessoal veja porque se você falar eu vou saber eu não posso saber tá então pense um número de dois dígitos e mostra lá para a câmera mostrou eu quero que você faça uma conta de cabeça agora sem usar a calculadora deixa o número aí não é simples o número que você anotou aí tem dois dígitos dígitos eu quero que você some esses dois dígitos então se você pensa o número 22 vai somar 2 mais 2 4 entendeu somou então o resultado que deu dessa conta você vai subtrair dessa desse número que você colocou na calculadora isso faz a conta na calculadora então você pensou em um número de dois dígitos fez a conta e o resultado dessa conta você vai subtrair do primeiro número que você pensou você consegue memorizar sim então memoriza pode apagar a conta bloqueia o celular e guarda ele aí para que eu não veja pronto posso me virar vamos lá que agora vem a parte difícil a parte que eu descubro qual é esse número porque eu fiz tudo isso porque eu podia pedir para eu poderia pedir para que você pensasse em um número mas as pessoas poderiam achar que eu estava te influenciando a pensar nesse número então a gente fez toda essa conta para o número ser completamente aleatório tá então vamos lá eu quero que você pense nos dois dígitos final que foi o resultado final então pensa tá um é par e o outro é ímpar um valor par e o outro é ímpar tá vamos lá de novo esse número é abaixo de 55 sim é abaixo de 55 legal interessante esse número é par sim é um número de dois dígitos obviamente tá e aí vamos lá que tá complicada esse número é um número par número abaixo de 55 é o número Acima de 18 Sim 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 Ou eu fui muito preciso Então o número é Acima de 17 É o número abaixo de 20 Então é 18 Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei Esse efeito de mentalismo Que é um pouco complexo de ser feito Porque você precisa saber a tabuada do 9 Completa para conseguir realizar Esse lindo efeito de mentalismo E galera, mais uma vez estou aqui Para avisar que o curso de cartomagia Do canal já começou Então caso você queira fazer parte dele Mande um eu quero para este e-mail Que vai estar aparecendo aqui na tela Certo? Porque fazendo isso você vai receber Uma resposta automática Explicando o que você tem que fazer Para poder entrar nesse curso E caso você esteja pensando em comprar Um baralho novo Caso você esteja já estragado Já perdeu o deslize Se você queira comprar um baralho novo Passe no primeiro link Aqui embaixo na descrição Que é o site da Koji Cards E caso você queira realizar Alguma compra lá no site Utilize o cupom de desconto do canal Que é EUC10 Para você ter desconto Certo? E agora sim Sem mais enrolação Vamos para o tutorial Na mágica de hoje Galera, para realizar a mágica de hoje Você precisa saber Todos os múltiplos de 9 Ou seja Você precisa saber a tabuada do 9 Completa Por quê? Porque não importa o número Que ela irá pensar em De dois dígitos Fazer toda aquela conta Que sempre o resultado será Um dos múltiplos de 9 Como por exemplo Fala um número De dois dígitos 35 30 e 5 Que ela coloca aqui 30 e 5 E aí ela somaria Esses dois números Que daria 8 Certo? E depois ela subtraria O número O primeiro número Que ela pensou Pelo resultado que deu Que vai dar 27 E 7 Que fazendo Que vendo na tabuada do 9 O 27 se encaixa Certo? Que é 9, 18, 27 Seria 9 vezes 3 Então não importa o número Que ela irá pensar De dois dígitos E fazer toda essa conta Que sempre vai dar Um múltiplo de 9 E uma curiosidade O resultado Se você somar Os dois números do resultado Sempre vai dar 9 também Sempre Então Então pensa Em outro número De dois dígitos 93 Vai somar Os dois Os dois dígitos Que vai dar 12 E vai subtrair Do primeiro número Que ela pensou Que vai dar 81 Que é exatamente 9 vezes 9 E novamente Se você somar Esses dois dígitos Vai dar 9 novamente Então não importa O número de dois dígitos Que ela irá pensar Não importa a conta Que ela irá fazer Que sempre o resultado Vai dar Um múltiplo De 9 Então Sabendo disso Você precisa saber A tabuada do 9 Completa E aí você vai pescando Dicas Pra você conseguir descobrir Qual é o número Que deu na conta dela As chances Do resultado De toda essa conta Dela ter feito Dar 9 São muito baixas Ela tem que pensar Em um número De dois dígitos Muito pequeno Pra que o resultado Dê 9 É Tem que ser um número Muito pequeno Então A primeira afirmação Que você vai fazer É Se o número É um número De dois dígitos Ela vai falar Sim E a segunda afirmação Que você vai fazer É que Um dígito é par E o outro dígito É ímpar E sempre será Como por exemplo Aqui O 27 O 2 É par E o 7 É ímpar O 81 O 8 É par E o outro É ímpar Então você Essa é uma afirmação Que você pode dar Que é certeza Que vai estar certo Então você fala Então o número Que você está pensando Um dígito é par E o outro é ímpar Ela vai falar Sim Porque você Precisa dar Essas afirmações Que você tem certeza Pra que a pessoa Acredite que você Está realmente Lendo a mente dela Porque você está dando Afirmações Você não está fazendo Perguntas Então quando você Está afirmando algo Ela vai acreditar Mais ainda Que você está conseguindo Descobrir Qual é o número dela E depois que você fez Todas essas afirmações Você vai começar A meio que fazer afirmações Em forma de pergunta Pra você conseguir pescar Qual é o número dela Como por exemplo Você sabe que o número dela Tem dois dígitos E você sabe que um é par E o outro é ímpar Mas você não sabe Quais desses números Ela memorizou Porque são várias possibilidades Tem o 17 Tem o 18 O 27 O 36 O 45 O 54 O 63 72 81 E o 90 Nossa Eu sou eu toda tão boa Ai sim Então Você vai começar A fazer meio que Perguntas Pra descobrir O número dela Quais são essas perguntas Que você pode fazer Você vai falar Esse número Que você está pensando É acima de 54 Se ela falar não Então você sabe Que o número dela Está abaixo de 54 Aí depois você fala O seu número É um número par Aí ela vai falar Se for par Ela vai falar sim Se ela falar não Você fala Não, não Falei errado O primeiro dígito é par Que aí você Meio que consegue Reverter o seu próprio erro Então você precisa ter Um raciocínio meio rápido Pra você pensar Quais são os números Abaixo de 54 Que são pares Então você meio que Vai ter que ir Fazendo perguntas Indo por dedução Fazendo umas contas Meio loucas aí na cabeça Pra você saber A tabuada E o número que se encaixa Com as respostas Que ela vai dando Então vamos fazer Uma simulação Aqui Pega o seu celular novamente Isso Eu quero que você Novamente anote O número de dois dígitos E mostre Lá pra câmera Eu vou virar De costas aqui Aí você vai fazer Aquela conta lá Somatória dos dois dígitos E subtrair Do número que está Na calculadora Viu o resultado? Sim Sim? Memoriza Cancela a conta Beleza Vamos lá Novamente Eu sei que O resultado que deu É um múltiplo de novo Tá certo? Certo? Então vamos lá Vou fazer aquelas afirmações Que eu tenho que fazer Eu sei que o seu número É um número de dois dígitos Sim É um Os dois dígitos Um é ímpar E o outro é par Sim Tá Seu número Seu número é abaixo de 54 Não Não é abaixo de 54? Sério mesmo? Não Tá Seu número é um Número ímpar? Não Não é um número ímpar? Como ela falou que o número dela É um número par E que é acima De 54 Então só tem duas possibilidades Que é o 72 E o 90 Tá certo? Então o número dela Só pode ser um Desses números Então vamos lá Agora você vai fazendo pergunta Pra tentar pescar Quais desses números é Então você fala É Esse número é um número Quebrado? Sim Sim? Então é o 72 É? Agora se você perguntar Se esse número é um número exato Ela ia falar Sim Aí seria o 90 Então você vai fazendo perguntas Que se adequam Pra que você consiga descobrir Qual é o número que ela está pensando Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham entendido Como que a mágica funciona É um pouco complexo Um pouco confuso Mas depois de um tempo de prática Você acaba acostumando Certo? Então muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti